4, 5, 1, 2, 1 Conforme Confiam o Demônio 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 5, 1, 2, 1 6, 2, 1, 2, 1 6, 2, 1, 1 6, 3, 1, 1 A R1000 e o Z A son caldo igual os turbina Trancei gostoso com ela E ganhei o amor de amina E agora tô aqui pensado, mano Vou querer de novo, puxando de cabelo e bala Com carinho nesse corpo, gosta de sentar no colo Duvida louca de um polo, não deixa eu tirar de dentro Ela não gosta, eu não gosto Se goste hoje, ó, ó, vai atrás de mim no fundo Tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar, papar Vai atrás de mim no fundo, tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar Papar, 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 vai atrás de mim no fundo Tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar, papar Vai atrás de mim no fundo, tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar, papar A R1200, sou calco igual turbina, transei gostoso com ela e ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano, vou querer de novo, puxando de cabelo e bala Com carinho nesse corpo, gosta de sentar no colo Duvida louca de um polo, não deixa eu tirar de dentro Se ela não gosta, eu não gosto Se goste hoje, ó, ó, vai atrás de mim no fundo Tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar, papar Vai atrás de mim no fundo, tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar Vai atrás de mim no fundo, tá louca pra me pegar, comigo ela só quer papar, papar Vai atrás de mim no fundo, tá louca pra me pegar Comigo ela só quer papá, papá, papá